Olha, agora vai brincar de coisa legal, não vai brincar mais de coisa feia, porque é feio, é raro, mentir, igual o João Vitor, o João Vitor mentiu, não foi nem, esse dia, não é pra mentir, nem como dizer, mamãe eu tô na escola, não tá nada, e tirar o celular da mão, não pode, tem que fazer coisa, tem que fazer coisa, tem que fazer coisa legal, como hoje eu comi, mamãe ficou feliz, a dor de noite na vida da minha tia, o brinquedo, mamãe ficou feliz, eu faço tudo legal, então, eu gostei, se inscreve lá no canal da Manu também, viu, e também, pra quem não conhece a gente, tem que clicar lá pra ver a gente, pra quem não conhece a gente, tem que ver, tá? Olha o meu canal, que canal é? Manu e Malu, canal no Youtube da Manu e Malu, ativa o sininho, dá o like, dá o like, que tem um monte de vídeo, tem um monte de vídeo, olha meu vestido novo também, de Natal, muito cheiroso, muito lindo, de borboleta, só que, só que tá, todo mundo brinzado aqui, tava de praia, que tava de negócio, Tchau, tchau, tchau!